Uma semana após o processo de votação, a Comissão Nacional de Eleições divulgou oficialmente esta quinta-feira os resultados da segunda volta das eleições intercalares de Nampula, realizadas no passado dia 14 de março e que teve como vencedor o candidato da RENAM, Paulo Van Halle, com 58,60% de votos válidos contra 41,40% de Amisso Cololo António da Frelimo. O candidato Paulo Van Halle obteve durante o apuramento intermédio 55.535 votos, obteve ainda depois da reapreciação dos votos, portanto, nulos, 193, adicionando aos nulos reclamados, portanto, mais 4, totalizando 55.732 votos correspondentes a 58,60%. Segundo o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, foi um processo caracterizado por um ambiente tranquilo e transparente, uma vez que não houve registro de casos que coloquem em causa os resultados anunciados esta quinta-feira. As assembleias de voto cumpriram com o horário de abertura das 7 horas e encerramento às 18 horas. Em todas as mesas das assembleias de voto, não foram reportados, dizia, quaisquer actos de violência, intimidação ou impedimento do gozo pessoal e presencial do direito de votar, secretismo ou confidencialidade do voto. Assim, assim como não foram reportadas irregularidades com relevância sobre a votação ou resultados apurados. O ato foi presenciado pelos representantes dos órgãos da administração eleitoral, dos partidos políticos e observadores nacionais e internacionais. Depois do anúncio oficial pela CNE, os resultados serão submetidos ao Conselho Constitucional para sua apreciação e possivelmente proclamados definitivamente, caso não constate erros que possam pôr em causa a decisão do órgão da administração eleitoral.